Eu vou contar para vocês uma história. A história. Do jeito que ela é. No início não havia nada. Logo apareceram os primeiros sinais de vida. Como cada um sabe, a vida chama a vida. E com ela, uma fome de desenvolvimento. Provocando descobertas, sons incríveis. De olho no futuro, uma nova geração. Assim nasceu, na sua mais perfeita expressão, o contrabaixo. E aí, aí, aí. Não, 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 não. 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 Não, não, não.